Ai, mano, que loucura que aconteceu aqui hoje, velho, mano, que loucura que foi esse beco hoje, mano, pelo amor de Deus, mano, foi muita briga, mano, muita, muita, muita briga, tá ligado, velho, mano, eu não posso deixar isso assim, mano, mas eu não posso de jeito nenhum deixar isso assim, tá ligado, mano, a Gabs tá com a Big Mac e a Projetodinha, aquelas Brutamontes lá, grandonas, capanga dela lá, Mano, eu não posso deixar isso assim, tá ligado, mano, eu preciso mudar isso, mano, eu acho que se eu for conversar com a Gabs, mano, eu acho que a gente consegue entrar em um acordo e ela, mano, deixar as meninas em paz e tudo mais, tá ligado, eu acho que eu posso explicar pra ela que, mano, não rolou nada demais e, enfim, mano, enfim, não pode fazer o que ela tá fazendo com as meninas aqui, né, mano, porque as meninas vieram lá de Londrina, estão aqui e ainda vão, não são obrigadas, tá ligado a passar por isso, né, mano, então, passando por isso, tá ligado, tipo, mano, mó treta, mó briga, mó isso, isso e aquilo e ameaça pra cá, pra lá e as gurias atrás dela aí, mano, tá ligado, tipo, mano, cê é louco, eu acho que a Gabs passou dos limites, mano, mais uma vez, exatamente, mano, ela passou dos limites e eu vou ter que fazer a mente dela, mano, tá ligado, porque isso não pode ficar assim de jeito nenhum, mano. Deixa eu ver assim, ó, patrão? Já vai, filho, acho que eu tenho tempo pra esperar, parça. E aí, parça? O que que é isso, filho? O que que é isso, o quê? O que que é isso, o quê, o quê? O que que é isso, o quê? Você tá ficando burro? Como é que eu tô ficando burro? Tô ficando aí mais estímulo. Por que que você tá aí, você tá igual um idiota aí? Idiota, meu parça, que estímulo? Viado, você tá de Nike. Nike. Paris. Nike. Oakley. Oakley. Então. Redondo, falsificado. Falsificado. E? Ah. Gaze. É, isso aí? Gaze. E essa viadagem aí, que é boné de Playboy. Ah, isso aqui é, filho, mas é porque eu peguei só pra ver como é que... Fala, fala, viado. A lupa não tá combinando. Com licença. Posso entrar? É. Agora, né, lupa? Agora que você tá aqui, você me pergunta. É, óbvio, viado. Deu. Então, vem cá, vem cá, vem cá de canto aí, tu. Chega aí. Chega aí. Tá me levando pra fora? Irmão. Entendeu? Viado, a gente não pode deixar isso daí assim, viado. A maior treta que aconteceu com o seu filho, você tá ficando louco, viado. Tô puto com essa manhã. Mano, eu preciso, sei lá, viado. Pra ver, ele não merece de seu, hein? Saca, Gabi. Vou tentar entrar na mente dela, viado. Como é que você vai fazer isso? Esse bagulho tá louco, viado. Cozão, ela gosta de mim, viado. Eu acho que eu consigo entrar na mente dela com elas deixadas e me limpar, esse cozão. Nossa, viado. Mano, vai por mim, vai por mim. Confia em mim. Eu só preciso da sua ajuda. Elas não podem saber disso, mano. Só isso. Gabi, você não escuta ninguém, irmão. Gabi, você não escuta ninguém, cozão. Tá louco, mano? Que pariu, mano. Vai escutar. Não vai pra puta que nem ela tá. Viado, ela tem que escutar. Batada, ela não vai me dar. Ah, não? Não. Porrada, ela te dá, te dá um monte de coisa. Não. Batada, não vai te dar. Eu não tava traindo ela, mas eu não tava traindo ela. Se eu tivesse traindo ela, eu tava traindo ela. Mas se eu não tava traindo ela, eu não trai ela. E se eu não trai ela, ela não foi traída. E se ela não foi traída, ela não tem chifre. Entendeu? Não, é verdade. Mas é o seguinte. Vamos... Vamos atrás da Gabs comigo, me ajuda nessa. Não, é óbvio que não, né, mano? Tranca elas em casa. Vamos lá. Eu falei que o óculos não tava combinando, filho. Se você não acredita em mim, acredita em transformar pelo menos. O que é o seguinte, papo reto. Tem como a gente ficar aqui com você? Só um pouquinho. Coisa rápida, tipo, três horinhas. Não, três horas também não, viado. Se for pra demorar tudo isso, tô com fome, viado. Tá louco? Não, 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 filho. É pra resolver isso aí, assunto papo reto, filho. Mas é que... Beleza? Mas vai. Vai pra resolver esse bagulho. A agulha fica encanada aí, fazia papo de normal. Meu hot dog, viado, filho. Não, viado, pensei que era escapando, viado. Não, 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 não. Meu hot dog, viado, filho. Meu Deus, filho. Sai daí, Estela. Eu já falei que o cachorro é feio? Sim. Se eu vou deixar o meu despeito, pai. Meu Deus do céu. Já. Já. Meu Deus do céu. Feio? Meia hora. É coisa rapidinha, Lara. Meia hora? Meia hora. É. Ela só não pode saber de nada, só... É, você não sabe mesmo. Vai só comprar cachorro-quente. Fala que vai só comprar cachorro-quente. Aí. Ih! Opa! Viviane e Vitória, chegamos. Coisa boa. O que vocês aprontaram? A gente vai pro cinema de Barbie? Ah, eu sei que você tá... Barbie. Que Barbie? Barbie, e a contenção? Vai fazer a contenção assim? Tu tava lá comigo, ela tava querendo assistir Barbie? É, meu filho. É, meu filho. É uma bagulha assim. A gente quer ver. É... É isso aí. Então vai também, vai? Não, mas a gente não vai. É. Ah, talvez eu vou, né? Se precisar. Ué, quem? Perguntou. Ah, você me ensinou, velho. Eu tô ligado. Olha que bagulho eu sou. A gente precisa dar uma saídinha. A gente tá indo comprar hot dog. Que delícia. Vamos entrar muito. Não, não, não. Não, é que é um hot dog surpresa. Um molho especial. Ah, eu vou já? Não. Não, olha aqui. Meninas. Mas a surpresa da Naora, que confia... Confia em nós. Depois do que aconteceu, eu vou ficar aqui. Beleza? É só um hot dog ali? É, rapidinho. Não, a gente só vai pegar um hot dog e deixar vocês trecados sete chaves aí, mas tudo bem. Não, não. Seu vão, eu quero a melhor de todo mundo andar junto? Vamos. Desculpa. Por isso, me dá um soco também, né? É. Ô, seu... Ogro. Tá bom? Rapidinho, 10 minutinhos e a gente volta. Então tá, né? Você tá ficando bem. Você não sabe ser romântico. Vai abandonar a gente aqui, deixar a gente sozinha, assim, adeus dará, no beco escuro, sem ninguém. É, tchau, meninas. Eu acho que vocês gostam de falar um pouquinho, né? Escuro. Eu acho que... Eu vou deixar isso aqui mesmo? Gente, eu vou... Não, não, não. Ela tá fazendo o tempo. Hot dog de frango? Com salsicha. Salsicha. Acho que hot dog vem com salsicha, né? É. A gente traz um hot dog de salsicha, então, pra vocês. Com frango. Com frango. Igual o meu. Tá bom? Não, não, não. Pode ser burro. Vamos. Vai, vai, vai. Você é mó burro. Bora, vai, tranca essa porta aí, sete chaves e... Tchá, 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 tchá. Marcha. Acho que elas não se confiaram de nada. Marcha. Marcha. Aqui, viado. A direita aqui, ó. A direita. Você é esquerda, irmão. Já falei, irmão. Você sabe que eu não sei o que diferenciar isso, seu burro. Ó, viado. Aqui, direita. O que é isso que ele? Deu B.O.? Deu B.O., viado? Fala, mano. Oi? Eu dei uma saidinha. Já volto já. Demorou, mano? Pergunta se deu B.O. Pergunta se deu B.O. Não, não, não. Tá só eu e o tuba. Deu algum B.O. ou não? É, se deu algum problema. Tá tudo certo aí no beco ou não? Tá. Tá demorando. A gente já cheguei. Já volto pra casa. Eu vim buscar hot dog. Hot dog. Já volto. Agora eu não sei se é... Não, acho que é reto. É reto. Tem certeza, viado? Eu acho que sim. Pra onde é que é? É num... É, a Gabs me falou que ela tava num parquinho. Tem aquele lá no fundo lá, viado. Lá de esquerda aqui. Aquele lá do fundo lá. Aqui é direito. Esquerda. Isso, entra. Esquerda. Presta atenção, viado. Se desse jeito eu vou te mandar... Não era nessa rua, viado. Era na outra. Eu falei que era pra continuar na esquerda. O Zão, não é o parquinho que você tá falando? É. Então é lá na frente, cuzão. É? Lógico, mano. É que eu não sei, viado. Mas a Gabs me falou que tava num parquinho, Fê. O que ela tá fazendo no parquinho? Ah, eu vou saber, Fê. Brincando de balanço com o Noé, né? Ah, olha, vai atento dos lados aí, viado. Eu disse que era na outra. Eu disse que era na outra. Você veio nessa rua errada. Você quer que eu dirija? Vai. Direito. Vai. Aqui, velho. Olha lá o parquinho, olha lá. Eu falei. O parquinho. Eu acho que é aqui mesmo, Fê. Aqui tem o parquinho, velho. Olha lá. Ah, meu Deus. Pô. Tá aqui, pô. As muralhas bruta a mão que tá junto, Fê. E aí, velho? As muralhas tá junto, Fê. Eles vão arrumar na daia, viado. Pode ser muralha, mas eles vão estar aqui. Deixa o vidro de trás aberto, por favor. Eu pensei que as meninas vão estar aqui. Vai dar B.O., viado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei, filho. Obrigado, né? Fale-os atentos. Vai dar B.O., eu tô até vendo isso daí. Agora vai escondido aqui. Viu? Essa é a fantasia hoje, pô? Essa é a fantasia. Parece uma abelha. E o palhaço tá aqui também, né? Dá auxílio aqui então, né? Verdade. É. Juntou mais um. Que engraçado. Oi? Oi? Tubarão. A gente acha que... Precisa conversar? A sós? Oi. A sós? O que não vai estar rolando assim? A sós? Só eu e você. Você é linda. Não, obrigado. Você também. Um pedaço de merda. Deu, viu? Deu, 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 deu. Deu. Tchau, mano. Vai, filho. Desembucha logo, vai. Queria a licença das duas ali. Se o Duas sair daqui... Dá a ordem pra ela sair, por favor. Sai. Se ele sair daqui, ele vai sair. Ele pode ficar? Não. Deixa ele aqui, por favor. Fica, porque a galera pode pular, então. A gente faz parte de um grupo, se vocês não sabem. Fiquem ali. Mais atenta. Vejam no carro se as gemis não estão ali. Só não... Não quebra o carro. Fica ligado aí, irmão. Esquece elas, esquece. Tem ninguém no carro não, parça. Por que você tá fazendo isso? Por que, João Vitor? Por quê? Quanto que você tá pagando pra elas? Você tá ficando louca? João Vitor, não. Só que eu tinha um tipo de vitor? Sim. Com certeza, João. Tô com aquelas guritas que é que eu te chamo de vitor. Eu não tô com guria nenhuma. Eu tô de Viviane. Tu sabe que eu não gosto dela. Eu te fiz uma pergunta. Quanto que você tá pagando pra elas? Isso não te fala. Porque eu tô pagando é pra elas. Oitocentos, mano, né? Oitocentos pila. Oitocentos? Vocês estão me visando com a minha cara, né? A gente já sabe de tudo, João. A gente só quer saber o seguinte. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Eu converso com o tubarão, né? Ele tá comigo. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Pra que fazer isso. Tu foi pra Londrina e não ficou com ela? Não. Não ficou com ela. Converso com o tubarão. Fala você então, irmão. Não. Não fiquei com ela. Já falei um milhão de vezes. Eu não fiquei com ela. Não? Não. E por que ela vem pra cá? A Vitória veio atrás do Juan. Por que ela veio junto? Porque elas são irmã. Irmãs gêmeas. Então por que que tu vive no Beco junto com eles? E por que que tu não me responde? Porque eu trabalho no Beco. Faço contenção. E por que tu não me responde? Por que tu não me responde? Por que tu mente pra mim? Eu te respondo sim. Por que que tu mente pra mim? Eu não mento pra você. Não mente pra mim? Não. Mano, é o seguinte. Eu só queria te pedir um favor. Deixa elas em paz. Eu tô defendendo elas. Se quiser eu pago elas pra liberar. Tu tá defendendo ela? Não, eu não tô defendendo ela não. Eu tô defendendo as duas. Agora as duas. Tá defendendo as duas agora. Sim, se você não sabe a gente é amigo. Diferente disso daqui, ó. Isso daqui não é amizade em lugar nenhum. Eu não preciso ser amigo delas. Eu só tô pagando elas. Pode se afastar, por favor. Manda teu parceiro. A gente lá no Beco, a gente tem amizade verdadeira. A gente é amigos? E a gente pula na bala um pelo outro. A gente é só amigos, então. Eu tô falando. A gente é só amigos, então. A gente pula na bala um pro outro. E é isso. É isso? A gente não... Elas não são do Beco. Não joga sujo. Elas não são do Beco. Elas tão lá. Não tão? Elas são amigas nossas. Fih, puxa a rédea dessa tua cabrita, hein, irmão. Porque isso aqui já tá me cheirando mal. Tô me chamando do quê? Cabrita mesmo. Tu chamou do quê? Deu. Deu. Tu chamou ela do quê, irmão? Deu. 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 Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não quero mais falar contigo. Não fala mais comigo. Tá bom? E se uma de vocês encostar um dedo nelas... Vocês vão se resolver comigo. Vocês vão se resolver comigo. Vamos embora, patrão. Vamos embora. Vamos embora, patrão. Vamos embora. O que eu quero fazer? Por quê? E mim? Tá bom. Era só pra isso? Pra ele chozinho? Que bom. Agora eu posso ficar com ela. Mas o bagulho é o seguinte. Se vocês... Alguma de vocês duas... Relar um dedo nela, o bagulho vai ficar louco. Entendeu? O bagulho vai ficar louco. Tá ligado? Deu. 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 Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Se você for mulher... Entra no carro. Se você for mulher... Se nós for pra cima de vocês, dá nada a dói pra nós. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Entra no carro. Sai fora. Sai fora. Deu, 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 deu. Entra no carro, filho. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro, irmão. Se nós tocando elas, o bagulho fica louco. Mas vai ser preso. Entra no carro. Vai, vai, vai. Seja bem. Deus, Deus, Deus. Vai, 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 vai. É teu pé. Vocês acham que eu também não tenho amigas, né? Não dá. Vocês acham que eu também não tenho meus contatos? Meus contatos são mais pesados. Meus contatos são mais pesados. Então vocês abrem o olho. Vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. Vocês não sabem do meu passado. Nada. A gente marcha daqui, mano. Nossa, viado. Nossa, viado. Eu quero, mano. Esquece, mano. Esquece. Esquece essas minas, tá ligado, velho? Mas como que eu vou arrebentar a mulher, viado? Vai, continua, mano. Vamos embora, vai. Marcha. Vamos embora daqui. Vai ter que catar outras minas pra pagar com essas minas aí, tá ligado, velho? Esquece essas minas. Vamos embora, vamos embora. Esquece essas minas. Vamos esquecer essas minas, já. Só esquece, irmão. Não dá, viado. Isso não dá, tá ligado? Já falei, irmão. Larga de mão da Gabi. Esquece, deu. Larguei. Pronto, acabou. Morreu acerto. Marcha.